Santa Catarina deve produzir quase 3 milhões de toneladas de soja no ciclo 2022 e 2023. Mas, para produzir tanto e com qualidade, algumas medidas de segurança devem ser seguidas pelos produtores em todo o país. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria sobre a obrigatoriedade do vazio da soja. Terra sem soja e produtores têm a possibilidade de iniciar novos ciclos de plantação. O vazio sanitário da soja acontece em todo o Brasil como uma forma estratégica de aumentar a produtividade da plantação. Nós temos uma doença que se chama ferrugem asiática da soja. E essa medida do vazio é uma das principais estratégias de controle dessa doença. Então, por que o produtor não pode plantar ou tem que eliminar as plantas durante esse período? Porque, se não, quando o produtor for fazer um novo plantio de soja, vai haver muitos esposos desse fungo, da ferrugem, e vai acabar trazendo prejuízo para esse novo plantio. Então, é uma medida drástica, mas tem que ser adotada para a gente conseguir manter a soja forte aqui na região. Cada estado do país tem uma data diferente para iniciar o vazio da soja. E esse período obrigatório de 90 dias em Santa Catarina vai do dia 22 de julho ao dia 20 de setembro. E durante esse período, o produtor tem algumas possibilidades em relação ao aproveitamento da terra. Ou o produtor, agora em julho, agosto, faz o cultivo do milho, faz uma lavoura comercial. E também uma ótima técnica que é, além de ocupar o solo para evitar a presença de soja, é o uso de plantas de cobertura, onde o produtor protege o solo contra o impacto da chuva, contra a erosão. Ele aumenta a quantidade de matéria verde no solo, consequentemente de matéria orgânica. E isso traz outros benefícios indiretos, capacidade de armazenamento de água no solo. A adubação verde é uma das alternativas para esse período. A prática faz com que a lavoura precise de menos herbicida e que a soja fique mais resistente aos imprevistos do clima. Essa lavoura atrás dela não vai ser colhida. Ela vai ficar na terra, o produtor vai deixar por cima, ela vai se decompor e vai trazer esses benefícios. O Félix planta soja há quatro anos e essa é a primeira vez que ele fez adubação verde. São 45 hectares de plantação e para respeitar a obrigatoriedade da portaria, essa foi a opção que mais agradou o produtor. A gente nota que ela vai vir só para agregar valor para o solo, porque assim, tu tira a soja, vai ficar de dois a três meses só o solo, sim, sem nenhuma proteção. Então, essa adubação verde, ela tem tudo para melhorar o solo, para tu ter um ganho, uma estiagem e uma melhoria do solo. Uma questão do agronegócio aí, soja é commodity, então tem olhar bastante atento para isso e nós também estamos acompanhando isso.